Olá, meus amores! Tudo bem, gente, com vocês? Espero muito, muito que sim, né? Comigo aqui, com a minha família, com as meninas, tá tudo bem, glória a Deus, tá? A gente vai ignorando essa minha carinha de acabada, porque esses dias eu tenho crochetado muito, muito, muito e aí acaba sentindo muita dor na coluna, a gente fica meio que cansada, tá? Quero mandar um beijo pra todos vocês e me ajuda aí, gente, na meta de bater os 19k, né? Tá bem perto, meu coração tá a mil aqui, pra chegar logo e aí eu vou mostrar os meus trabalhos que eu tenho feito aqui pra vocês e o que eu consegui fazer aqui por hoje eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo e um bora pra esse vídeo! Olha, gente, eu já tô aqui com um mingau no fogo, ó, mingau de milho que a gente fala, né? Mas tem outro lugar que fala canjica de milho, de milho verde, né? Aí aqui eu tô, botei umas espiguinhas de milho pra assar pras meninas, acabei de cozinhar de feijão aqui, aí aqui, gente, eu bati ele só com leite e coei E açúcar, botei açúcar agora, agora tem que ficar mexendo pra virar o mingau, aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica Aí, gente, como eu bati no liquidificador e coei, aí ficou assim, ó, esses coisinhos assim, é um pouco do pelinho que tem no milho Esses pretinhos aí que vocês estão vendo, não precisa Mas não tem nada não, porque eu bati bem batidinho, aí sempre fica uns pedacinhos É o doce, né? Fica tipo um doce de milho, né? Vou tirar as espiguinhas do milho aqui Pra me colocar o fogo aqui pra ir apegando As meninas tão brincando lá dentro De professora Tá sem aula aqui, já tem mais de umas duas semanas, gente Aí elas tão lá brincando de professora Menos mal, né? Tá aqui Vou colocar mais um pau aqui dentro Ó, até que ele tá bem apegadinho Gente, eu fui colher umas pimentas ali Aí quando eu cheguei, o mingau já tava quase embolando, ó Olha como já tá ficando Aí eu botei um tempero, tá Bianca, ô meu Deus Botei um tempero aqui pra ir fritando, gente Mas o foguinho aqui eu botei bem fraquinho Olha como já tá bonito o mingau aqui, gente O mingau a gente coloca sem a bola? Não, Bianca, coloca só açúcar e leite e o milho Ai, gente Ainda consegui pegar essa quantidade de pimenta correndo O fogo tá bem baixinho, o milho já tá quase assado aqui E olha que boniteza que ficou esse feijão, ó Oi, gente Oi, Bianca Oi Gente, a Bianca tá dando o olho aqui pra... Oi pra vocês Eu tava abrindo a luz de escolinha Eu tava aqui perguntando a pedido Eu tava mexendo, eu tava mentindo Eu nunca tava mexendo Ainda tem aquele monte de maracujá ali, Bianca, pra nós cortar, né? Pra fazer polpa Aí quando quiser a tanda, ela toma um copinho Então, amanhã será, a gente A gente tá começando a fazer isso lá, né? Me ensina lá, né? Hum Preciso ensinar, não Ensinar não, ó Não precisa ir pra arrumar Não Eu sei que vai arrumar porque eu não canso E quer comer, essas coisas erras Mas a gente tá comendo um pouco Voltando aqui, gente O foco no mingau Ó Ai, meu braço já tá morto É que eu botei o fogo baixo Por isso que o alho do feijão ainda tá assim Ai, gente, deixa eu tirar isso aqui Se não, ingrinha Ó Doce, mas ficou bem mole, gente Ai, tá quente demais A bichinha, quase Deixa mais um pouco Mingauzinho de milho Era pra mim ter mostrado, né, gente Todo o processo Gente, aquele pozinho do pelo que vocês viam Ó, ele some, ó Porque é tão pequenininho que ele some Mas é bem simples Vocês cortam o milho Bate no liquidificador Com Com leite Ai, quando for pra cá, ó Ai, só coloca o açúcar E deixa ferver Mas só que tem que tá mexendo Se embolar Já era O meu quase embola Só demora mais Lá pegando as pimentas Aí, gente Agora eu vou descer o mingau aqui Vou colocar nessa outra vasilha aqui Pra Esfriar Olha como ficou Ele vai ficar durinho Depois quando esfriar Que é do jeito certo De fazer o mingau Beatriz Vou mostrar pro jazinho Peraí Vai abrir Olha, gente Deu muito A gente colocou Eu acho que Umas dez espiguinhas Não foi, Beatriz? Foi E deu um monte Mas porque cada meio Tem uma parte Cada meio Tem uma parte Da parte Ó Aí eu vou Ai, gente Tremeu isso Aí agora eu vou Deixar esfriar, né Ele ficou bem amarelinho Não sei por que Que no vídeo não aparece Que é amarelo Tem hora que aparece, né Ah, tá Aí agora, gente Eu vou passar esse feijão Pra cá Pra ele fermentar aqui E os milho Também já assou Olha que delicinha Que ficou Vou dar um Pra cada um E eles eram Bem pequenininhos Ai, meu Deus Olha o tamanho Que eles eram, gente Desse tamanzinho Assim, ó A cor que minha unha dá Vem cá Vem cá Ai, meu Deus Aí, ó Tô deixando aqui Pra esfriar, gente Aí eu vou mostrar agora Os tapetes pra vocês, né Já tá endurecendo Ó, gente Já tá endurecendo Deixa eu ver aqui Ó Fica parecendo doce E bem gostoso, né Aí, gente Ó, o que eu consegui fazer, né Esses Esses diazinhos aí Que eu fiquei sumida Ó Essa passadeira Que é Enorme Deixa eu ver aqui E os dois tapetes Pequeno, ó Tá Foram essas Ó Essas belezuras aqui, ó Que nem vocês podem Tá vendo Aí aqui Ela foi feita No azul O azul royal Se eu não me engano E preto E o branco E o cru, né Que é o branco No caso Aí foi assim Aí o pequenininho Pequenininho não, né Que ele não ficou pequeno Pequeno demais, não Aí agora eu vou Drobar Não precisa só eu dar Um arrematezinho, gente Ó Esconder esses fios, né Que todo mundo aí Já imagina Que toda artesã Tem que esconder, né Guardar E esconder Ficar bonito E a outra, gente Essa daqui Feita no marrom E no cru também, ó Bem bonita, né Com flores Enorme também Ó Perfeita, gente E com esse Bico Embabado, né Tipo assim Em três Em três Babadinhos Ó O tamanhão Aí aqui Ficou essas três florzinhas Com esses ramos, né Pérola E assim ficou Essa belezura Aí o outro É esse daqui Só que agora Falta eu Fazer o bico, né Aí eu tô Na dúvida Que eu vou fazer O bico Ou no No branco Ou no preto ainda Tô vendo aí E vou fazer Mais dois pequeno Pra fazer a cor O pazinho Tá bom Dessa passadeira Aqui Essa aqui A moça Só pediu um Aí faltou Arrematar E eu vou Ver se eu consigo O que eu consigo Fazer hoje Gente Porque eu tô Com muita dor de cabeça Meu olho Tá doendo Aí, gente Pela aqui, ó Tem que tal Pra limpar Olha o tanto De folhas As folhas Agora deu bastante Pra cair Aí, gente O feijãozinho Tá quase Ficando pronto Aqui, ó Já coloquei O cheiro verde Vou deixar ferver Mais Quero ele Com caldo Bem grossinho E aqui Botei mais Outros milhinhos Pra ir assando Gente Mas esse daqui Eu esqueci, ó Começou a queimar Esse aqui, não Esse aqui Tá bem bonito Olha, gente Como já tá, ó Tá bem durinho Já, ó Já dá até Pra cortar, ó E vai ficar assim Só que tem que esfriar Mais E aí Eu vou levar Lá pra cima Eu vou tampar Pra esfriar Tampado Por conta Da mosca Fica Uma gelé Uma gelatina Nossa, mas tá cheio Aí, meus amores Ó Eu disse pra vocês Que eu ia fazer Outro jogo De cozinha, né Vamos Aí ficou pronto Olha que lindeza Aí Quem quiser tirar Um plinth Aí, né Pra colocar Quem faz crochê Que quiser colocar Nos status Pois é Esse Foi o resultado Do outro Do que eu fiz Agora Esse verde É da Euro Roma Eu vou falar A cor desse daqui Pra vocês Combinou muito E ficou muito lindo Foi feito No cru E no bordô Gente Ele ficou Mega, mega Grande É porque Aqui, né Não tá pra aparecer Ela ficou Ela ficou com 1,35m E os tapetinhos É Ficou com 60 60 e um pouquinho Aqui Agora na mente Fugiu E é o verde limão Gente Essa cor aqui Tá bom Olha Olha gente Olha como ficou Olha O O mingau de milho Depois que ele esfriou Fica parecendo um pudim Tá muito gostoso Nossa É É porque Aqui fora Não sei por que Que o bichinho Fica Parecendo que tá branco Mas tá bem amarelinho Gente Me deu uma doida Aqui Eu saí rastelando tudo Aí eu capinei um pouco Ali Aí o sol esquentou Eu larguei lá Aí falta eu terminar De rastelar ali Aí deu uma ventania Tão grande Espera aí É porque eu subi o zoom Pra vocês verem mais de perto Coisou A folha do coisa Caiu tudo de novo Desse pau aqui Que tava seco Aí já tem roupa ali Pra me dobrar Gente Tem tanta coisa Pra me fazer ainda Uns taxinha ali Pra me lavar Iambora Comer aqui Já que eu volto com vocês Terminando aqui Tá Não Esqueçam de mim Gente Por favor Tchau 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 Aí aqui eu tinha feito o lixo também, ó. Aí era pra mim ter juntado no carrinho. Aí a gente usou o carrinho pra ir buscar o milho na roça. E não deu tempo de eu pegar isso aqui, porque nem tudo eu tô dando conta, né? Ai, a voz tá... Aí aqui, gente, ó, eu tinha dado uma rastelada um dia desse. Olha o tanto de folha de novo que já caiu. Mas é assim mesmo, né? Aí aqui também eu tinha varrido tudo, mas já tá caindo muita folha. Chegou esse tempo. Aí agora, gente, eu vou lavar um pouco aqui com vocês dos tachos, tá bom? Aqueles ali eram da minha sogra. Era pra eles terem vindo pegar pra lavar, né? Mas aí nunca vieram. Aí eu vou ver se eu consigo lavar pra entregar. Porque o certo, quando faz pra mãe, eu lavo um e eles lá lavam outro. Porque eles não me ajudaram na bagunça, mas aí não vieram. A minha cunhada não veio me ajudar, né? Arrumar a bagunça e nem lavar os tachos. Aí eu vou lavar, porque a minha sogra tá com uma dor no braço, gente, também. Aí eu vou ver o que eu tô conto de fazer também. Porque eu tô pra morrer aqui de problema de coluna. Mas isso aí é assunto pra outra hora, tá? Aí eu vou lavando aqui. Então, eu vou lavando aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu povo, ainda eu quero editar esse vídeo ainda hoje pra ir pro canal, viu? Curte aí, gente, me ajuda. Eita, comenta muito aí nesses vídeos aqui. Quanto mais vocês comentam, pode comentar qualquer coisa que aí o YouTube fica indicando pras outras pessoas, viu? Que eles veem que vocês estão reagindo. Comenta qualquer coisinha aí pra mim, tá? Aí, gente, ó, tô aqui com um balde de milho, meu companheiro. As meninas tão balançando. Ui, mamãe! Deixa eu dar comida por bichinhos, meu Deus do céu. É tanto serviço, gente, que a gente perde a hora. Tô com fome, gente. Olha, gente, não sei se tá prestando aqui. Que era pra mim ter trago a ring light. Pra mim ter trago tripé, mas não deu certo, não. Porque eu tô atrasada, né, na correria. Aí eu vou colocar um pouco pra esse e um pouco pra aquele. Eita, meu povo. Pra mim, mais complicado é na hora da água. Porque eu tenho medo deles me morder. Deixa eu ir pra cá. Gente, ele é enorme, enorme. E eu mordo meu dedo, né? Que ele... Vai que ele me arranca meu dedo. Cadê tu? Ah, esse daqui tá bom pra botar água? Porque as vasilhas tá aqui, ó. Agora aquela dali. Mas deixa eu ir lá pegar água. Aí, gente, eu vou levar um regador desse daqui. Pra colocar água lá. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Segura de novo. Aí, gente, deu certo aqui, ó. Coloquei água pra eles. A porca foi e derramou. Tive que colocar de novo. Ai, Jesus. Vou mostrar lá o dos outros. Essa daqui, gente, ó. Tem água também, ó. Puxei com essa vara, a vasilha dela. E coloquei pra esse daqui. O que o dele aqui. Aí ele tá agora aí de boa. Gente, eu machuquei meu dedo. Olha o tanto que isso aqui tá inflamado. E aí, ó. Vocês aí que acham bonito, vida na roça, ó. Olha como tá meu pé, gente. Deixa eu voltar ali. Deixa eu voltar pra terminar de coisar o tacho. E aí eu vou mostrar mais pra vocês, ó. O sol. Ai, meu Deus. Agora eu vou terminar. Olha como aqui embaixo tá bonito, gente. Depois vocês ficam brigando por que que eu não gravo pra vocês. Mas é a correria. Vou terminar aquele tacho ali agora. Olha aí, gente. Eu terminei de lavar todos os tachos. Não ficou bem areadinho, não. Mas deu pra amenizar. Tava feio. Aí agora, dá oi pro pessoal, menino. Vixe, Maria, gente. Ignoraram vocês. Ah, tu viu uma... Ele viu aquela... Lá bigol ali, sei lá. Ui. Ei. Você é feio. Agora, gente, eu vou pegar a roupa, tá? Vou pegar a roupa aqui. E dobrar logo. Porque senão... Vai só amontoando ali. Aí fica feio o bagulho. A Bianca tava na casa da minha sogra, gente. Brincando no balanço. Uma arruminha da minha cunhada lá. Aí deixa eu pegar a rapidola. E dobrar logo. Aí eu vou pegar, gente, ó. Daqui até ali, assim. Daqui onde eu tô. O vento derrubou algumas. Ui. Deixa eu pegar aqui. Aí eu volto com você. Vai, gente. Ó. Já tamo quase terminando aqui. Nós não, eu, né? Pra drober esse aqui, esse aqui. Aí a Bianca veio pra me ajudar. Dá oi, Bianca. Oi. Como é que tá todo mundo? Mas não sei o que você fez pipoca. Pipoca? Sete horas. Tá. Gente, eu vou finalizar aqui o vídeo. Porque ainda falta guardar. Eu quero editar ele agora. Agora você me fala. Eu vou assistir um novo desenho no canal 83 na Sky. Que é uma menina, uma mulher com cinco fios e mais. Bebê não sei o que lá, né? Uhum. Aí eu vou fazer o arco de dia. Eu vou sair pra começar ali há oito horas. Aí o meu homem faz quando eu vou fazer minhas roupas. Tirando aqui, gente. Sai a roupa da corda. E vamos drobar pra me editar logo esse vídeo. Né, Bianca? Então é isso, gente. Um pouquinho da minha rotina aqui pra vocês, tá bom? Um beijo. Tchau. E até o próximo... Vídeo. A Beatriz tá brincando pra colar, gente. Eu vou buscar a Beatriz pra dar um banho. Que a Beatriz tá parecendo um porquinho ali brincando na terra. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.